Oi, pessoal! Aqui é o Rafa. Esse é mais um vídeo da série Matemática e Inteligência Artificial. Quer entender o que é frequência? Histograma? Fica aqui comigo nesse vídeo. Pessoal, esse é um dos vídeos mais importantes da sua carreira como cientista de dados, como especialista em inteligência artificial. Se você quer seguir nessa área, você consideravelmente tem que entender o que é um histograma, certo? Hoje eu vou conduzir vocês de um exemplo bem simples até um exemplo um pouco mais elaborado para entender o que é o tal do histograma, certo? Para começar, vamos recordar do último vídeo que a gente falou sobre variáveis ordinárias e nominais, no caso de variáveis qualitativas e variáveis discretas e contínuas, quando a gente falou de variáveis quantitativas no último vídeo que está linkado aqui em cima, certo? Esses são os tipos de variáveis que a gente pode encontrar num banco de dados. Mas só o banco de dados por ser, como a gente mostrou no último vídeo, ele é muito desorganizado, não dá para a gente trair valor desse banco de dados. Então o que a gente faz? A gente cria maneiras de resumir essa informação e ser útil aos nossos olhos, útil à nossa tomada de decisão. E a maneira mais simples de fazer isso é através de tabelas de frequência, certo? No caso de variáveis qualitativas ou variáveis quantitativas discretas, existe uma maneira bem simples de fazer isso. A gente vai pegar o banco de dados, por exemplo, no caso de uma variável qualitativa nominal, como o sexo, certo? O sexo pode ser masculino ou feminino. E eu simplesmente vou contar quantas ocorrências tem em cada um dessas características no meu banco de dados. Por exemplo, se tiver 37 do sexo feminino e 13 do sexo masculino, essa aqui, eu vou chamar de nzinho pequeno, tá? É a minha frequência, certo? E aqui eu tenho o total, que é de 50 pessoas ao total. Aqui eu sei que 37 é maior do que 13. Então eu sei que existem mais mulheres do que homens no meu banco de dados, certo? Só que essa não é uma maneira direta de saber a ordem de grandeza. Quão maior é isso, quão menor é isso. Por isso, o ideal é trabalhar com frequências relativas, que aqui a gente vai chamar de FI. E como é que eu calculo a frequência relativa? Eu simplesmente vou pegar o valor da classe, ou seja, e dividir pelo total. Então aqui dividindo 37 por 50, eu vou ter 0,74. E dividindo 13 por 50, eu vou ter 0,16. O que isso significa? Opa, 0,26. Vi aqui errado na minha cola. O que isso significa? Significa que dessa pequena amostra dos meus dados, cerca de 74% deles são mulheres. Então eu consigo saber, numa escala de 0 a 1, ou seja, o 1 é a totalidade, o 0 é nada, quantos porcentos são mulher e quantos porcentos são homem. Esse conceito parece bobo, parece simples, mas esse conceito de porcentagem bobo, num gráfico específico, que é o histograma, que a gente vai mostrar daqui a pouco, ele traz muita informação. E esse, certamente, é um dos principais ferramentais para você trabalhar com IA, para você entender o que está por trás, o que está na base, o que faz essa coisa toda funcionar hoje em dia. Certo? Uma representação visual dessas tabelas de frequência, por exemplo, é o gráfico de setor circular, ou o famoso gráfico de pizza. Eu posso fazer uma circunferência e representar a área da circunferência através dessas percentuais relativos. Aqui, praticamente, uns 74%, 75% dessa frequência aqui é de mulheres e os erros 26% de homens. Essa é uma maneira visual. Eu posso colocar isso aqui no relatório e as pessoas vão ver que tem muito mais mulheres do que homens nessa minha pesquisa, por exemplo. Certo? Agora, esse é um caso, funciona para variáveis qualitativas nominais. Para ordinárias, seria basicamente a mesma coisa. Eu poderia colocar aqui bom, médio e ruim. contar quantas ocorrências na minha amostra tem em cada uma dessas classes, calcular a sua respectiva frequência relativa e fazer um gráfico. Certo? Não muda nada. Uma variável quantitativa discreta, a mesma coisa. Se eu tiver idade, por exemplo, eu posso separar em várias idades e contar quantas pessoas têm 60 anos, quantas pessoas têm 61, quantas pessoas têm 18 e assim sucessivamente. Mas, se você nunca viu estatística na vida, você deve estar se perguntando o que eu faço se eu tiver uma variável quantitativa contínua, no caso, com vírgula, com peso, altura, como a gente falou no último vídeo. Nesse caso, a gente vai criar classes, classificações. Por exemplo, se eu pegar aqui em pesos, eu vou arbitrariamente juntar quem tem 40 até quem tem 60. Esse símbolozinho aqui, essa barra e esse símbolo reto, significa o quê? Que eu vou contar a todo mundo que tem, a partir de 40 anos, e menos do que 60. Ou seja, se eu tenho 60 anos, eu não vou contar aqui, eu vou contar na classificação de baixo. E quem tem 59 anos está aqui dentro, quem tem 60 já está aqui embaixo. Então, aqui, começa a partir de 60 e vai, por exemplo, até 80. E aqui, quem tem entre 80 e 100 anos. Por exemplo, eu posso dividir a minha base de dados dessa maneira. Então, essa aqui é a minha idade. E aqui é a minha frequência nominal. Por exemplo, 30 pessoas podem ter essa frequência. Aí, podem ser, sei lá, 14 aqui e 6 pessoas aqui. E a minha frequência relativa? Se eu somar isso aqui tudo, eu sei que eu tenho 50 pessoas, certo? Esse é o meu total. Se eu pegar o 30 e dividir pelo 50, eu vou chegar ao número 0,60. Ou seja, 60% das pessoas têm a idade entre 40 e menos do que 60 anos. Aqui, se eu pegar o 14 e dividir pelo 50, eu vou ter 0,28. O que significa que 28% das pessoas têm entre 60 e 80 anos. E, por fim, se eu fizer o 6 sobre o 50, eu vou ter 0,12. Ou seja, 12% de pessoas. E é a partir dessa tabela que a gente vai fazer o gráfico de histograma, certo? Um histograma é muito parecido com um gráfico que todo mundo conhece, o gráfico de barras. A diferença dele é que o histograma é feito com a frequência relativa, certo? No eixo Y, aqui, vai estar a minha frequência relativa. e no meu eixo X, aqui, vão estar esses valores. Então, por exemplo, vou voltar entre 40. Aqui, uma maneira técnica de você abstrair o começo do gráfico é você colocar aqui, ó, duas barrinhas. Isso significa que existe mais gráfico aqui, mas o que interessa está nessa parte, certo? Então, aqui entre 40 e 60. Aqui entre 60 e 80. E aqui entre 80 e 100. Dividi aqui o meu gráfico. Então, entre 40 e 60, eu sei que eu vou ter a maior parte, né, que são os 60%. Vou representar aqui, por exemplo, 60%, 0,6. Entre 60 e 80, mais ou menos aqui a metade, é o 0,28. E aqui, um pouco menos também, de novo, do que a metade, a gente tem aqui o nosso entre 80 e 60 em 100 anos. Opa, sujou aqui. Que é 0,12. Esse gráfico aqui chama-se histograma. Se você quer entrar nessa área, domina esse gráfico, entenda o que ele quer dizer, porque ele vai te ajudar a entender as principais distribuições de probabilidade, vai te ajudar a entender a maneira como os especialistas dessa área pensam e como eles resumem certos padrões, certo? A partir desse gráfico. Uma característica muito interessante desse gráfico é que a soma dessa área aqui, desses valores aqui, ela necessariamente vai somar 1, certo? Não nesse gráfico aqui, esse gráfico não está pronto para isso. Mas, num histograma tradicional, a área, ou seja, se eu somar todos esses valores, todos esses valores aqui, ela vai somar 1. Esse gráfico que eu desenhei aqui não especificamente, mas o histograma per se, ele vai ter essa área aqui como 1. Guarde essas informações quando a gente fala de probabilidade, a gente vai retomar o gráfico de a área soma 1, porque esses gráficos têm a característica de resumir um comportamento probabilístico, ou seja, quando pode ocorrer ou não uma variável dentro de uma amostra. Como pode se comportar essa amostra? Eu posso aumentar o 60, diminuir o 40, essa é a função desse gráfico. Guarde esse gráfico aqui no coração, esse aqui é o gráfico principal que você tem que entender e usar hoje e nas próximas vídeos. A gente vai falar só sobre distribuição de probabilidade, vai explorar mais esse gráfico e eu espero que tenha ficado claro como a gente pede um banco de dados normal, como a gente resume ele em tabela de frequência e como a partir da tabela de frequência a gente consegue criar resumos visuais. Novamente, se você gostou desse vídeo não esquece de deixar esse like, se inscreve no canal, deixe um comentário se tiver alguma dúvida, se tiver algum ponto que não for claro no vídeo, deixe nos comentários, eu pretendo responder todos os comentários e até a próxima. Tchau, tchau.